Conheço um velho ditado que é do tempo dos agarres Diz que um pai trata dez filhos e dez filhos não tratam o pai Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar O velho pião estradeiro com seu filho foi morar O rapaz era casado e a mulher deu complicado Você manda o velho embora se não quiser que eu vá E o rapaz, coração duro, o seu velho foi falado Para o Senhor se mudar, meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa, o Senhor tem que sair Lá neste couro de morre que eu acabei de curtir Para lhe servir de coberta aonde o Senhor dormiu O pobre velho calado pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos que aquela cena assistiu Correu atrás do avô, seu paletó sacudiu Metade daquele couro chorando ele pediu O velhinho como o filho pra não ver o neto chorando Partiu o couro no meio e pro netinho foi ganho O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando Pra que você castigou Que seu avô ia levanto Disse o menino ao pai Um dia vou me casar Um dia vou me casar O Senhor vai ficar velho E comigo vai morar Pode ser que aconteça De nós não se combinar Esta metade do couro Vou dar pro Senhor levar Um dia vou me casar Um dia vou me casar O que é isso?